E eu queria convidar você a ler comigo se você puder, nós vamos projetar nessa tela daqui o texto, se você também não tem, se você está em casa, abre aí a sua Bíblia, o seu iPad, iPhone, não importa, vamos ler Provérbios 8, versículos 32 a 36, a Palavra de Deus diz assim, ouçam-me agora meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos, só para vocês entenderem, se vocês leram Provérbios com atenção, todo o capítulo começou mais ou menos assim, filho meu, meu filho, ouça-me, escute-me, e algumas pessoas têm dificuldade em saber a transição que o escritor de Provérbios faz entre as diversas pessoas que está clamando, às vezes é ele próprio, nesse caso aqui é a sabedoria que está dizendo, então a sabedoria está dizendo, ouçam-me agora meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos, ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, todo livro poético, e esse livro além de ser poético, ele faz parte de uma coletânea chamada Livros de Sabedoria, usa figuras de linguagem, usa metáforas, usa desenhos, usa imagens para comunicar, então aqui o que a sabedoria está dizendo é como se você fosse na porta da casa de alguém ficar esperando aquela pessoa sair de casa, então ela está dizendo, aqueles que fazem isso são felizes, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, todos os que me odeiam, amam a morte. Irmãos, algumas razões pelas quais eu escolhi esse livro para nós iniciarmos o ano de 2021, eu tenho uma característica, quem é que acorda zangado, não sei se tem coragem de dizer também, você acorda assim, não, eu sou o contrário, eu tenho um momento do dia que eu sou feliz e não é que eu acordo, eu posso até ficar zangado lá mais para tarde, eu não sei o que é acordar, eu estava conversando com uma amiga que é profissional da área de saúde essa semana e ela me perguntou, ela falou assim, como é que você acorda? Eu acordo feliz, eu acordo feliz, eu não acordo, eu bato no chão, estou running, estou pronto, lá para o final do dia, porque vocês já me passaram raiva, os problemas de vocês acumularem, tudo aí eu posso ficar o oposto, mas de manhã cedo eu estou a toda, por quê? Porque eu gosto de viver, eu gosto de viver, eu sou feliz por estar vivo, por Deus ter me dado mais um dia de vida. E outra coisa, de manhã cedo quando eu acordo assim, eu sempre penso que pode acontecer de manhã, tem muita coisa pela frente, então eu hit the ground running, literalmente, eu já desço da cama assim, pronto para o dia, mas muita gente achou o ano de 2020 muito difícil e com razão, perdemos pessoas queridas, vimos as finanças de pessoas literalmente se destroçarem, vimos pessoas sofrendo com a enfermidade, gente que não perdeu a vida, mas que viu familiares muito, muito ruins, enfim, foi um ano difícil, concordo com você, mas 2021 traz expectativas, traz esperanças, e eu sou um viciado em crer que as nossas atitudes mudam a nossa vida, eu sou viciado nisso querido, por isso que eu não paro de ler, eu não paro de tentar aprender, porque eu acho que se eu corrigir algo em mim hoje, eu vou experimentar algo melhor, eu vou me tornar um homem mais preparado ou mais pronto para lidar com os problemas, eu vou ser um melhor pai para os meus filhos, um melhor marido para minha esposa, um melhor amigo para os meus amigos, então quando eu pensei em provérbios, eu pensei que se Deus abrir os seus olhos e você entender a mensagem de provérbios, o ano de 2021 pode, e não é jargão aqui que a gente fala em púlpito de igreja, ser o melhor ano da sua vida, você pode aprender princípios, conceitos, valores, que estão para além da filosofia, da psicologia, da antropologia, você está aprendendo a palavra de Deus, e essa palavra de Deus pode fazer você uma pessoa diferente, porque dizem que foi Einstein que falou e ninguém acha que prova, mas você não pode esperar resultados diferentes agindo da mesma maneira, então o fato do ano ter mudado, mas você ser a mesma pessoa, com a mesma conceituação, com os mesmos valores, com a mesma informação sobre a vida, isso não vai dar resultado diferente em 2021 ou em 2025, mas se você aprender de Deus e transformar a sua vida, se você pegar esses valores e aplicá-los porque é a palavra de Deus, você pode transformar a sua realidade, você diz amém, e provérbios diz para que são os provérbios, no capítulo 1º que nós lemos, diz assim, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, olha o que eles vão fazer, eles ajudarão vocês a experimentar a sabedoria, estou lendo o versículo 2 do capítulo 1º, a disciplina, compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimentos aos jovens, então estudar provérbios não é apenas para a gente ter material para culto, é realmente para transformar a nossa vida, ler e aplicar vai transformar você, ler e desprezar vai fazer com que você seja, como Tiago diz, semelhante àquele que olha no espelho o seu rosto e quando sai, não se lembra mais do que viu, sua vida não vai mudar, agora provérbios traz uma característica entre dois tipos de pessoas, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para ficar de forma pedagógica, eu vou transformar todos os nove primeiros capítulos de provérbios que falam basicamente sobre a mesma coisa, embora passeando em tantos conceitos diferentes, o que os nove primeiros capítulos de provérbios falam é sobre a sabedoria e sobre a diferença entre dois tipos de pessoas, entre o sábio e o louco, entre aquele que é sábio porque absorveu esta sabedoria não tem nada a ver com sabedoria secular, não tem nada a ver com sabedoria acadêmica, não tem nada a ver com acúmulo de informações numa determinada ciência da vida, o que tem o seu valor, mas não tem nada a ver com isso, é essa sabedoria que transcende, porque é a sabedoria que nasce em uma base, que é o temor do Senhor, temer a Deus é o princípio da sabedoria, versículo 7 do primeiro capítulo, mas os loucos, ou numa outra tradução, os insensatos desprezam a sabedoria e o conhecimento, ou seja, tem gente que vai dar atenção, tem gente que não vai dar atenção ao que provérbios está ensinando, então a diferença é entre sábio e louco ou insensato nos nove primeiros capítulos e a diferença está basicamente nisso, o sábio teme a Deus, presta atenção, o sábio teme a Deus, pauta a sua vida, organiza a sua vida, você tem que pôr sua máscara filho, organiza a sua vida, ajeita a sua estrutura de vida, olha para mim gente, não interessa quem é a pessoa da coisa não? O sábio é aquele que teme a Deus e tem como base da formatação da vida, Deus, o que é o louco? O louco é o que despreza, o que é desprezar? Por exemplo, é o jovem, e todos nós já fomos um dia, tenho aqui alguns que ainda são, pensa que tem o controle da sua vida, imagina que pode tudo, aliás uma pesquisa mostra que no Covid, nessa pandemia os jovens são os maiores transmissores, porque eles estão bem, eles não imaginam que isso vai fazer mal para eles, então eles fazem da maneira que querem fazer, então o que é a insensatez? É imaginar que a vida pode ser programada por nós, ora queridos, isso é tão insensato que eu e você não sabemos se nós terminamos esse encontro aqui, se Deus nos permitirá voltar para casa, se você que está em casa, vai viver mais um dia, então a insensatez, a loucura, é o homem que põe no braço mortal o seu sustento e diz assim, eu não preciso de Deus, sábio é aquele que teme ao Senhor e reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos não é pedir, não é pedir Deus para benzer os caminhos que nós traçamos na vida, a gente escolhe andar da maneira que quer andar e diz para Deus assim, agora só abençoa, não, o sábio é reconhecer que cada vereda, que cada caminho, que cada passagem da nossa vida precisa ser filtrada pela nossa compreensão de quem é Deus, do que Deus espera de mim e de você, você pode dizer pastor, onde está isso nos provérbios até o capítulo 9, em todos, do dinheiro, da sexualidade, da promiscuidade, da forma coerente de julgar a vida, ler e conviver com as pessoas, então o louco, o insensato é esse que parte, que quebra o princípio básico da sabedoria, que é temer a Deus, que é viver como se não houvesse dia, palavra que hoje não é muito legal se falar no mundo evangélico, dia de julgamento, tem um dia queridos, que nós vamos comparecer diante de Deus, tem gente que vive como se esse dia fosse uma história da carochinha, fosse uma fábula, que não entendem que um dia todos nós compareceremos diante do Criador dos céus e da terra, e que essa atitude de prestação de contas deveria nortear a forma com que nós escolhemos viver, porque quem imagina que pode sair tripudiando, pisando, destruindo, machucando, ferindo, quebrando alianças, fazendo aquilo que Deus não aprova, e vai passar ileso, o insensato, o louco, o sábio entende que todos os seus dias estão nas mãos do Senhor, aliás ele se lembra do que o Salmo mesmo diz, Senhor ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, coração sábio, então nós vamos fazer um teste aqui no restante desse encontro nosso, porque eu vou falar sobre a diferença entre loucura e sabedoria, insensateza e sabedoria, faz um teste querido, a cada ponto que eu mostrar, e você que está em casa também, se você pode escreve, se você não pode marca, você é um insensato ou você é um sábio nisto que os nove primeiros capítulos de provérbios vai mostrar, porque é a sabedoria versus a insensatez, por exemplo, não escolher com quem você anda, insensatez, não ser cauteloso e entender que as pessoas que você escolhe compartilhar a sua vida vão te influenciar, lá no capítulo primeiro, ele diz assim, se os pecadores quiserem te seduzir, não vá, mas não é o pecador devasso, não é o pecador nesse sentido pobre de significado que eu e você colocamos, não, pega essa palavra pecador e abre o leque, para quem desvia você, um pouquinho só, dá compreensão do que é Deus, do que é fidelidade, do que é amor, do que é justiça, do que é retidão, insensato, é quem faz amizade, para poder ter bando perto de si, para poder juntar muita gente, o sábio escolhe com quem anda, como é que começa o salmo primeiro, perdão, bem-aventurado, como é feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém lá junto com os outros que fazem coisas erradas, não senta na roda, não divide, não faz amizade qualquer, cuidado com quem você passa tempo repartindo o que é tão precioso, que é a sua própria vida, sábio ou insensato, você nesse item, segundo, cuidado com quem você faz aliança, com quem você faz pactos, capítulo de 1, versículo 14, diz assim, eles vão te chamar, numa versão livre aqui, eles vão te chamar, junte-se a nós, façamos isso ou aquilo, não vá, não vá, não faça alianças erradas na sua empresa, não faça alianças erradas no seu relacionamento conjugal, não escolha para ser quem vai dividir a caminhada de vida com você, se você está nesse estágio aí, só de acordo com o seu achômetro, só de acordo com aquilo que você imagina que vai ser bom agora, não faça alianças com quem não tem propósitos, valores como você, não faz aliança de caminhada, porque como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? não faça, cuidado, louco, insensato ou sábio, que ponto você dá a você nesse quesito? Terceiro, está no capítulo 2, versículo 11, desprezar a sabedoria, irmãos, provérbios tem uma característica muito peculiar, vocês já notaram, provérbios fala de um assunto e aí depois começa a discorrer sobre outros vários, daí a pouco ele volta naquele mesmo assunto, vocês perceberam isso com relação a pelo menos três áreas, o temor de Deus que é citado em três capítulos dos nove que vocês leram, a sabedoria, o adultério, a mulher adulta, vocês separaram, fala sobre a mulher adulta aqui e aí, dá um passeio grande, fala por outras coisas, volta na questão da infidelidade conjugal também, mas a sabedoria tem um lugar de provérbios que diz assim, você vai conversar com o tolo, com o insensato, você vai tentar ajudá-lo, vai botá-lo no seu caminho, o que é que você vai conseguir? Um inimigo, agora você fala com o sábio e ele vai te ouvir, ele vai se quebrantar, ele vai entender que tem informações que dão vida, ele vai reestruturar sua vida a partir das informações que lhe foram conferidas, o insensato é dono da razão, ele não ouve ninguém, o louco acha que sabe tudo, vocês já viram pessoas que você vai conversar, um grupo de amigos, aí vocês falam sobre cozinha, o cara entra na conversa, aí você fala sobre carro, ele entra na conversa, aí você fala sobre física nuclear, ele entra na conversa, sobre galáxias, ele entra na conversa, você conhece esse tipo de gente? Eu tenho uns nomes aí, afinal de contas, o que é isso? O insensato, não adianta você falar para ele assim, o insensato geralmente começa a resposta depois de te ouvir com um não, você fala assim, olha fulano, esse negócio aqui não, e aí vai, ou ele fala que ele já sabe, mas você sabe por que você está fazendo essa besteira? O sábio te ouve, o sábio se quebranta, o sábio diz me ajude, o sábio diz obrigado pela sua percepção, era algo que eu não estava notando, era algo que eu não estava vendo, o insensato, ele tem sempre uma desculpa para falar por que ele está agindo daquela maneira, embora você está mostrando para ele que não deve ser assim, lá no capítulo 2, versículo 11, a sabedoria diz assim, o bom siso, essa palavra eu ouvia do meu pai, depois é que, agora é que eu ouvi na Bíblia, porque o papai falava assim que homem, homem sério tem siso, siso era vergonha, era cuidado, então o bom siso, a sabedoria, o cuidado, te guardará, te protegerá, fará de você uma pessoa feliz, o que você marcou? Sábio, não me diga tá gente, sábio ou louco? Sabe o que é loucura? Quarto, A, B, C, D, quarto, não fugir do adultério, isso é loucura, sabe o que é que é sabedoria? É você entender, alguém me perguntou essa semana assim, falou, pastor, você falou domingo na igreja que pecado não é ruim, aí, é ruim gente, é, é porque nós não temos coragem de dizer, é ruim, tá bom, se adultério fosse ruim, o pessoal adulterava? Pois, é porque acha que o negócio é bom mesmo, é porque acha que a grama é mais verde do lado de lá, é porque acha que vai viver uma experiência que nunca experimentou, é porque acha que a voz do lado de lá é mais suave, que os braços são mais carinhosos, que o sexo é mais vivo, é loucura não fugir do adultério. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 16, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com palavras, cuidado para você não botar só a mulher, porque nessa literatura fala da mulher por duas razões, primeiro por causa da estrutura da época, da estrutura patriarcal e também porque a prostituição é a mais antiga profissão da face da terra, vocês não conhecem muito, quer dizer, hoje em dia está mais, está mais, se eu falar não vai ficar bom, vamos voltar, hoje em dia mudou um pouco as coisas, mas na história a prostituição nasceu com a mulher, não com o homem, você não encontrava muito prostíbulo masculino, sabe aquele lugar da luz vermelha nessa cidade? Todas as mulheres indo para lá procurar homem, raríssimo, não tem, então você tem que entender que aqui não é uma pichação às mulheres, mas tem uma terceira coisa, o poder sedutor da mulher, então é por isso que ele está colocando o adultério, a prostituição citando a partir da mulher, mas é loucura queridos isso, por quê? Porque adultério é quebra de aliança, é quebra de vínculo feito na presença de Deus, ah eu não casei numa igreja, tira isso que isso é desculpa de gente sem vergonha, você não casou numa igreja, você casou diante dos olhos do Criador dos céus e da terra, é uma aliança e eu não estou dizendo que casamento não acabe por diversas razões e algumas delas realmente deveriam acontecer por razões diversas, mulher está vivendo debaixo de abuso físico, emocional, está correndo risco de vida, essa mulher tem que ser retirada dessa relação, enfim, existem razões que nós não vamos tratar aqui agora, mas o adultério em condições normais de relacionamento é loucura, é quebra de aliança, causa, produz a morte, é um caminho sem volta, vai ferir as pessoas ao seu redor, vai deixar um mau testemunho, vai criar marcas, me escutem, homens e mulheres, nos seus filhos, nas pessoas que te amam, vai ficar marcas profundas, eu costumo dizer para pais e mães o seguinte, cuida dos seus filhos, para que hoje, para que eu, daqui 20, 30 anos, eles não encontrem o Manoel para ter que cuidar deles, porque eu estou cuidando de pais hoje, que os pais não cuidaram, cuidado querido, o negócio é bom, quer dizer, deve ser, porque muitos vão, parece bom, a conversa é legal, tudo é leve, tudo te leva a pensar que é aqui que eu devo ir, mas o final dele é desgraça, capítulo 5, versículo 15, tem uma instrução muito, não sei se você prestou atenção, uma pessoa que estava lendo, me mandou uma mensagem, falou, pastor explica para mim, falei, está explicado, que ele bebe a água da sua cisterna, tira a água do seu poço, não estou entendendo, está entendendo, seu oposto está aí, cava ele, é dele, não deixa suas águas esparramarem nas praças, não dê o seu direito aos estranhos, não permita que os outros entrem na sua intimidade, loucura, é você imaginar que você pode viver uma vida adúltera, seja ela em que instância for, e que isso não terá desdobramentos sérios, até mesmo em você, louco, sábio, o que você marcou para você? Quinto, sabe o que é loucura? É se apegar à pornografia, imaginando que pornografia é um sexo seguro, imaginar que a pornografia não tem o mesmo peso do adultério, é imaginar que você pode ser uma pessoa que se contenta na frente daquela tela, e imaginar que isso não terá desdobramentos sérios, queridos, agora olha, eu ia fazer um culto chamado assim, vamos falar sobre pornografia? Ia ser esse o título, let's talk about porn, seria o título em inglês, falei, ah, aí os pornos não vêm na igreja, então eu estou pegando vocês no contra pé aqui hoje, provérbio 5, não, porque vocês, eu vou dar as estatísticas para vocês agora mesmo, 68% de todos os cristãos vêm em pornografia, detalhe, sabe qual que é o dia da semana mais visto? Domingo, domingo, mas a gente chega lá daqui a pouquinho, provérbios 3, 5, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura, pornografia é pecado, pornografia é adultério, é destrutivo, é viciante, li uma pesquisa sobre, nunca vi tanta coisa sobre pornografia, igual vi essa semana, um estudo realizado pela Universidade de Oxford, sobre as descargas de dopamina, MRIs feitos por cérebros, de quem tinha visto pornografia, de quem não tinha visto pornografia, os dois partiram de um estágio neutro, fizeram imagens com cores do que acontece no cérebro, depois de 15 minutos de ver pornografia, depois de 30 minutos de um deles verem pornografia, depois de uma hora vendo pornografia, as mudanças são incríveis, a descarga de dopamina que vem no seu organismo é altíssima, vai viciando a pessoa, aliás tem um website novo que não é cristão, não é nada, chama Stop the New Drug, estão considerando a pornografia, uma nova droga, tão addictive, tão viciante, como qualquer outra substância controlada, como cocaína, heroína ou qualquer outra coisa, porém está nas nossas mãos, está em qualquer lugar, não paga, não tem drug dealer, você não tem necessidade, ou perdão, você não tem medo de ir para a cadeia, porque está aqui, está dentro da igreja, está no bar, está no supermercado, está no armazém, está na sua casa, armazém, de onde que eu tiro umas coisas assim de vez em quando? Acho que eu esqueço a minha idade, né? Está no supermercado, está no shopping center, está em qualquer lugar, está no banheiro, está na cozinha, está na sala, está no quarto, irmãos, só que essa descarga, deixa eu contar para vocês algumas coisas que estão acontecendo, as pessoas que vivem com pornografia, não imaginam que o que estão fazendo tem efeitos nele, em seus companheiros de vida, em toda a sociedade, 90% de todos os terapeutas matrimoniais disseram crer que a pornografia tem ocupado e vai nos próximos anos tomar, se não o primeiro e o segundo lugar em problemas conjugais, diversas razões, você assiste pornografia, você acha que você é aquele cara, você não é, mas pior, você começa a achar que a sua mulher é aquela mulher, deixa eu ser o portador de mais notícias, ela não é, agora deixa eu te dizer uma verdade, aquela mulher não é nem aquela mulher que você está assistindo fora dali, seu idiota, ela é paga, ela é paga para gemer, ela é paga para gritar, ela é paga para performar, estou sendo claro ou não, gente, ela é paga para performar e o homem também, aquilo não é sexo, aquilo é coito, animal, aquilo não é amor, aquilo não existe no dia a dia, aquilo não existe num casamento normal e você se vicia tanto naquilo que depois essa dona que você tem, como umzinha da Silvia e Souza, normal, não te cria mais nenhum interesse, é lógico, você tem uma descarga de dopamina desse tamanho vendo aquilo, depois você olha para a sua, no dia da semana vem esse pouquinho, o número de impotências que tem muito mais a ver com propriedades psicofisiológicas do que fisiológicas, porque fisiológica é quando a gente tem um problema, como você tem a pressão alta, você tem problema cardíaco, existem homens que tem problemas de impotência, existem tratamentos e médicos para isso, mas quando é algo psicofisiológico, é uma coisa difícil de se controlar, porque tem a ver com o estímulo que te leva para aquilo, se o estímulo está sendo baseado numa droga que você está ingerindo, sem essa droga você não vai ter a performance sexual que você deveria ter, pornografia é mentira, pornografia gera culpa e a culpa é o mais, na minha opinião, digo isso para qualquer terapeuta que estiver me assistindo, na minha concepção, o sentimento mais destrutivo para o ser humano chama-se culpa, pornografia gera culpa, você quebra computador falando que nunca mais vai ver, você fala para a sua mulher ou para o seu marido, porque pasmem-se, um terço de todo mundo que assiste pornografia agora são mulheres, um terço, estatística, pode ir no Google e fazer as pesquisas, outra coisa que eu fiquei extremamente chocado, vou dar estatística para vocês, 93.2% dos meninos, agora pasmem, 62.11% das meninas vão assistir pornografia antes dos 18 anos de idade, nós estamos falando no caso de meninos, de cada 10, 9 meninos, 9.3, 9 meninos e uma perna, irmãos, a pornografia é a maior indústria do mundo, ela faz mais dinheiro do que a NBA, do que a NFL, do que Hollywood, só para vocês terem ideia, a NBA faz 11 bilhões, a indústria pornográfica chega, porque muito do dinheiro é clandestino, não se tem os números exatos, mas se coloca entre 60 e 95 bilhões, seu dinheiro está financiando tráfico de mulheres, seu dinheiro está financiando pedófilos, porque sites no mercado negro vão pegar meninas, menininhas, nossas filhas, crianças que a gente vê aqui ó, para serem abusadas diante de uma câmera, para dar satisfação para um maníaco, para um louco, você está ajudando uma indústria que é bilionária, muitos anos atrás eu conheci dois pastores que vendo essa pandemia criaram um website, eu vou sugerir você, homem, mulher, você precisa de ajuda, a palavra de Deus está dizendo para você, fuja disso, capítulo 7 fala muito disso, fuja, vai te destruir, lembre-se, o tolo diz, não, I got it, I got it, eu saio disso a hora que eu quiser, não, 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 está tudo sob controle, eu paro a hora que eu quiser, isso é um louco, isso é um insensato, esse aqui ó, que despreza a sabedoria e o conhecimento, que diz para Deus, está tudo sob controle, e Deus está usando essa carta para nos advertir que não está, o sábio diz o seguinte, esse negócio está tomando conta de mim, e eu preciso de ajuda, e vocês têm diversos mecanismos para procurar ajuda, compartilhar com alguém, conversar com a sua esposa ou com o seu marido, orar e pedir a Deus, não fica só na oração e pedindo a Deus, não, você precisa de alguém, procurar um terapeuta, tem um website, que eu não sei se vocês sabem, os filmes nos Estados Unidos são, por exemplo, PG ou G, qualquer um, PG-13, PG-17, Parental Guidance, 17, 17 years old, aí vem os filmes que são rated R, restricted, tem alguma cena, aí vem os filmes, os filmes pornográficos entram numa classe chamada Triple X, XXX, 3X, então esses dois pastores criaram um site chamado XXXChurch.org, XXXChurch.org, só para ajudar cristãos a abandonarem a pornografia, tem recursos, tem recursos gratos, estou fazendo propaganda do site mesmo, tem recursos pagos, vá, vá, procure ajuda, procure ajuda, porque é loucura imaginar que você vai lidar com isso, a Bíblia diz assim, não ajunta fogo, porque você vai se queimar, se queimar. Irmãos, Richard Foster escreveu um livro, eu já devo ter lido esse livro umas cinco vezes, livro bem antigo, chamado Money, Sex and Power, em português, Dinheiro, Sexo e Poder, que ele mostra as três coisas mais destruidoras, mais adictives, mais que possuem as pessoas, o dinheiro, o sexo e o poder. Deixa eu deixar o dinheiro e o poder de lado e dizer para vocês uma coisa, não brinca, não brinquem com a sexualidade, não brinquem. Por isso que provérbios diz tanto assim, faz o seguinte, foge, usa o estímulo, não está lá, usa o estímulo de José, sabe o José da Bíblia, que a mulher de Potifar queria ele, ele não queria mulher, porque era mulher de um outro cara, correu, segurou a capa, larga a capa, vá embora, seja chamado de medroso, de covarde, de molenga, do que você quiser, mas fuja. E cuidado, queridos, que o adultério, a pornografia, nada praticamente da área sexual vem de uma vez. É uma cena, nós estamos vivendo num mundo erotizado, tudo, tudo, você abre, você abre, sei lá, se você já fez uma pesquisa assim, mulher que já fez uma pesquisa assim, biquíni, sei lá, você vai abrir um site da Bíblia, uma hora vai aparecer um biquíni, uma mulher de biquíni lá pra você. E mesmo que você não tenha feito, hoje nós estamos vivendo num mundo erotizado, o sexo está exposto em todo lugar. O que fazer então, você me pergunta, foge, não brinca, filho meu, guarda o teu coração. Olha o que que o provérbio diz sobre essa mulher, a fala dela é mansa, não é a mulher, é o sexo, é a promiscuidade, porque não vem de uma vez, vem com um pequeno estímulo, deixa uma imagem lá em você, sabe aquela pergunta assim, e se, pronto, você está hooked, você já está começando a, você já está com o pé no laço. Ninguém adultera da noite para o dia, sabe aquela conversa que você não deveria, teve, não deveria ter tido, sai dela, não tenha mais, sabe aquela oportunidade que você abre, não faça mais isso. Pornografia, dá o ponto aí para você, quase acabando. Sabe o que é loucura também, queridos? Está em Provérbios capítulo 6, é não abandonar a intriga, seis coisas o senhor detesta, a sétima ela abomina, quais são as seis, língua mentirosa, peça que se aperce fazer o mal, mas tem lá todas as coisas, mas qual é a sétima? Aquele que espalha contenda entre os irmãos, é aquela pessoa iracunda, é aquela pessoa que transmite o olhar dela envenenado sobre a vida dos outros, para, você está fazendo algo, presta atenção, nas bem-aventuranças, serão chamados de filhos de Deus os pacificadores. Se Deus tem como maior virtude os pacificadores, Deus tem como vil abominação os que colocam pessoas umas contra as outras. O que usa a língua para denegrir a imagem do outro, o que é injusto no falar, é aquele que só salienta os defeitos das pessoas, é aquele que tem sempre uma pitada de veneno para colocar em uma conversa, abandona enquanto é tempo. A sabedoria grita o capítulo 8 e 9 inteiro, ela dizendo, filho meu, me escute. Pastor, esse livro foi escrito não sei quantos anos atrás? Pois é, pois Deus está colocando ele contemporâneo, hoje, para eu e você ouvirmos. Hoje a sabedoria está dizendo e está gritando, para! Para de colocar pessoas umas contra as outras. Para de tecer comentários negativos. Para de passar o que você pensa de alguém para os outros. Para com isso! Para de colocar pessoas que vão romper amizades, alianças. A intriga, ela quebra, queridos, casamentos, ela destrói igrejas, ela separa amigos. Aquele que faz isso, está diante do olhar do Senhor. Provérbios 6, 2, diz, o perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. O que você deu para você aí? Sábio ou insensato? Já nem sei qual que eu estou mais, sétimo ou oitavo, sei que é a letra G. Não dar atenção aos que te ensinam. E aqui eu estou advogando em causa própria. Porque sou eu que estou te ensinando. Mas olha o que a Bíblia diz, Provérbios 5, 13. Não ouvi os meus mestres e nem escutei os que me ensinavam. Ah, aquele homem está falando lá, porque está falando lá o que ele quer falar. É Deus que está falando com você. É a palavra de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E isso será saúde, refrigério, paz. E isso será prosperidade, isso será o bem para você. Sabe o que o insensato faz? Não quero aprender. Não valoriza o que estão te ensinando. Ouve aqui. Esquece. Esquece. Não é porque está com a... E hoje nós temos um déficit de atenção enorme, concordo. Mas isso aqui está gravado, ouça dez vezes. Pegue uma coisa só e fale, eu vou fazer isso. Louco é aquele que despreza. Sabe o que é loucura também? Eu vou andar mais rápido para terminar o nosso tempo aqui. É você assumir uma dívida que você não tem condição de pagar. É o que diz lá em Provérbios capítulo 11. Quem serve de fiador para os outros, certamente sofrerá. Mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Pastor, eu não posso ser fiador? Não. Mas se eu quiser ser? Pode. Você tem dinheiro para pagar a dívida da pessoa? Tranquilo, não é boa. Você vai entender que ela é sua? Tudo bem. Vai lá e seja fiador. Agora, não seja fiador e depois sai gritando aí, esbravejando, que você está sofrendo prejuízo. Ah, já fiz isso. Ok. Não faça de novo. Não faça mais. Está aqui. Isso é loucura. Porque há um outro texto que diz, se você for fiador de alguém e a pessoa não pagar, te tomarão até a tua cama. Você tem que pagar a dívida. A dívida é sua. Então, se você estiver disposto e se você tiver condição de saudar a dívida, bota o seu nome naquele pedaço de papel. Ciente disto. Isso é loucura. Outra. Sabe o que é loucura? É você viver de forma inconsequente com as suas finanças. Você viver de forma inconsequente com as suas finanças. Provérbio 6,6. Observa a formiga, preguiçoso. Observa a formiga. Ela trabalha. Princípios de finanças maravilhosos. Ela trabalha. Ela economiza. Ela prepara para o dia que vem a neve. Para o dia que não tem a colheita. Ela prepara para o futuro. É você viver de forma coerente com o seu dinheiro. Loucura. É você ficar vivendo dessa forma. Que não tem nada a ver com o que você ganha. Que não tem nada a ver com o estilo de vida que você pode. E Provérbios vai falar da avareza como um mal terrível. Então, eu não estou fazendo apologia à avareza. Mas eu também estou falando para você ter cuidado com o desperdício. Com o não pensar que você pode viver até amanhã. Preguiça destrói. Preguiça mata. Preguiça te deixará na ruína. Mas o esbanjamento vai fazer o mesmo tão rápido. Filho meu, dê atenção à minha voz e escute os meus ensinamentos. Eu vou ler para vocês para a gente encerrar um texto das Escrituras Sagradas e com isso nós concluímos aqui o nosso encontro nessa manhã. Mas ouça isso como a voz de Deus para você. a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas sete colunas preparou um jantar preparou um jantar maravilhoso e enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade clamando venham todos venham os inexperientes aos que não têm bom senso ela diz venham comer a minha comida venham para a festa que preparei deixem a insensatez e vocês terão vida andem pelo caminho do entendimento deixem a insensatez hoje e você vai ter vida busque a sabedoria hoje e você terá vida quem corrige o zombador traz sobre si insulto quem repreende o ímpio mancha o próprio nome instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber o temor do senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará se você for sábio o benefício será seu se for zombador se for louco se for incessato sofrerá as consequências a insensatez é pura exibição sedução e ignorância sentado a porta da sua casa no ponto mais alto da cidade clamam aos que passam por ali seguindo o seu caminho venham todos os inexperientes aos que não tem bom senso ela diz a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso está falando sobre o pecado sobre o contrário de tudo que nós ouvimos aqui é doce o beijo escondido é delicioso o caso a aventura romântica pode ser excitante agora escutem mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que seus convidados estão na profundeza da sepultura eu li para vocês o capítulo de número 9 você fez um autoexame aqui nessa manhã você marcou louco insensato ou sábio em diversas áreas eu quero que você saiba que as misericórdias do Senhor estão disponíveis a você e a mim nessa manhã porque Deus perdoa pecados querido porque Deus restaura vidas porque o sangue de Jesus ainda é suficiente para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça porque em Jesus nós temos redenção em Jesus nós encontramos o perdão mas você precisa se levantar e querer ser esse homem sábio peça perdão a Deus peça perdão a pessoas que você tem ferido restaure a sua vida levante-se porque eis que temos um ano novo de vida e assim como eu acordo a cada manhã pode acontecer muita coisa boa louvado seja o nome do Senhor Jesus você fica de pé comigo e vamos orar que Deus te dê sabedoria para entender com quem você conversa que fotos você tira onde você as coloca que Deus te dê sabedoria para você entender como é que trata seu marido a sua mulher os seus filhos que Deus te dê sabedoria na hora que ligar aquela tela que você estiver sozinho que Deus te dê sabedoria que Deus te dê sabedoria para saber lidar com o seu dinheiro com as suas palavras que Deus te dê sabedoria para que você entenda que temer a Deus é o princípio do saber feche seus olhos por favor e ore por você pai querido eu coloco a nossa comunidade de irmãos aqui distantes esses que estão nos acompanhando pela internet coloca a vida de gente que eu não sei quem é onde está mas o Senhor sabe o Senhor conhece porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra o Senhor é aquele que falou e tudo se fez louvado seja o nome do nosso Senhor obrigado a Deus por discutir diante de nós os princípios da sabedoria da sensatez do bom senso do cuidado obrigado a Deus por nos alertar dos caminhos que levam a morte Senhor eu oro para que pelo poder do Espírito Santo de Deus aquilo que eu não posso fazer o poder do Espírito venha sobre as pessoas convencendo trazendo trazendo consciência Senhor encorajando empoderando para que seja transformado para que abandone esse caminho dando força Senhor quebrando cadeias e correntes pelo poder que há no nome de Jesus abrindo portas de prisões Pai eu oro para que o Senhor livre livre os teus filhos da sedução do adultério dessa vida de quebras de aliança eu oro para que o Senhor dê sabedoria aos teus filhos para saber lidar com os recursos financeiros para que eles saibam usar as palavras Senhor que o Senhor dê sabedoria para saber que caminho escolhe com quem anda quem senta a nossa mesa Senhor se essas pessoas estão nos fazendo bem abre hoje a mente Senhor da consciência se elas estão nos tornando pessoas mais próximas do Senhor mais maduras mais cheias de Deus ou se elas estão gotejando sedução veneno frieza separação partidarismo na nossa vida da consciência Senhor faz-nos sábios para entender eu oro Deus agradecido por essa manhã tão empolgado Senhor com o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas pela tua palavra essa é a palavra do Senhor nós somos o que ela diz que nós somos nós temos o que ela diz que nós temos nós podemos o que ela diz que nós podemos hoje nós ouvimos a palavra de Deus nossa mente esteve aberta nosso coração receptivo nós jamais seremos o mesmo porque esta é a imutável Deus é a incomparável semente que a palavra de Deus caiu no nosso coração nessa manhã e ela pode promover grandes e profundas e poderosas transformações porque aquele que encontra a sabedoria viverá na casa do engano Senhor tem choro tem dor tem tristeza eu levanto as minhas mãos sobre os meus irmãos eu os abençoo Senhor com a bênção que é do Senhor irmão querido por aquilo que por Deus ter enviado Jesus por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário morrendo em nosso lugar e pela consolação a mediação a presença do Espírito Santo de Deus eu te abençoo nessa manhã em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e que a paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento guarde mentes e corações nele para a honra e para a glória dele próprio amém amém